Olha aqui a turma da Casa do Leão entrando em cena mais uma vez com o seu canal no YouTube para o Brasil e para o mundo é isso aí pessoal para o Brasil e para o mundo que maravilha meu deus olha aqui o leão o leão com filhote acabou de abrir a forma do leão está aqui molhado está aqui molhado ainda espera secar para dar acabamento aqui ó o tronco das gaças a gaça voando vou procurar ali meu amigo Mr. Emanel é o que Mr. Emanel está fazendo Mr. Emanel é show está gravando Jô? já meu amigo já chegou você não deixou nem eu ir procurar você para saber o que você estava fazendo rapaz você está muito ligado Mr. Emanel aqui porque é fantástico é isso aí é isso aí é com certeza viu falta só o cafezinho né aí está gravando e aí qual é a novidade meu amigo a novidade é o seguinte vamos distrair aqui um pouquinho os nossos amigos né e falar sobre um vídeo aqui que a gente gravou aqui vai fazer acho que está com o vídeo vai fazer eu acho que dois anos dois anos se tiver dois anos um mês pouca coisa esse vídeo Mr. Emanel ele está com quase 110 mil visu já é o vídeo 277 da casa do leão o título do vídeo é como fazer suas formas Mr. Emanel ensina e tem muita gente que está falando ah o vídeo está errado ele falou que ensinar a fazer forma não fez forma e aí Mr. Emanel o que você tem a dizer desse desse título dessas pessoas que falam que o título está errado só vê um vídeo não vai procurar outro diga aí meu amigo vai fazer o seguinte eu acho que esse vídeo eu sei esse vídeo foi até uma polêmica de um de uma pessoa falando que é que uma peça não fazia uma peça em detalhe porque a forma não tinha capacidade de uma peça fazer detalhe fazer uma peça detalhada e fazer a forma isso a pessoa falou que não tinha condição né então preferia fazer a peça na mão porque ela ela tinha capacidade de botar mais detalhe na peça olha só a ilusão da pessoa né certo então eu falei esse vídeo que não existe isso a peça você pode enriquecer ela de detalhe e dependendo da forma que você vai fazer você pode sim fazer sua forma ela pode ser rica em detalhe a como for mas você pode fazer tem capacidade de fazer a forma o vídeo está explicando relacionado a isso não é isso mas é dependendo do material né olha aí risadinha deixa o like aí e se inscreve no canal aí eu estou de bom pessoal aí beleza valeu risadinha sobre esse vídeo aí eu vou falar vale fica à vontade meu amigo sobre esse vídeo aí recebeu um comentário aí né de pessoal achar que como fazer sua forma é só abrir lá e achar que a capacidade já fina mas eu acho que assim né ele pode explicar melhor mas se eu pego uma peça dessa aqui eu tenho que saber qual material que eu vou usar como é que eu vou dar o corte qual tinta que eu vou usar se eu fazer silicone de dentro de resina de alguma coisa saber qual material para que eu vou fazer como que eu vou dar o corte tudinho para depois né chegar eu vou dar uma fila em cima né é verdade risadinha preparo antes não é isso olha aí manel você vai perder o lugar para risadinha viu risadinha é show ei tem que colocar você estressado na oficina dessa tem nada rapaz não tem não é verdade porque tem gente que abre achando que você vai estar lá só já passando a fila em cima né e isso desde que não tem que ter todo preparação como é que eu vou fazer isso aqui pronto eu vou cortar como é que eu vou fazer que material vou usar é um combo esse como é explicando como ele tá explicando como né eu acho que mais ou menos ele sai para o gilí né tá certo risadinha beleza risadinha risadinha essas coisas é fantástico risadinha é show risadinha 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 mais ou menos 90% para terminar esse cachorrinho deitado em uma bota, está vendo? Está aqui a bota olha, de gesso, toda de gesso e eu estou esculpindo esse cachorrinho aqui, falta fazer as patas detalhar todinho, né? então no caso, se você for, só aqui um comentário simples aqui, se você fosse fazer essa peça aqui esse cachorrinho, fosse fazer em resina, você ia eliminar um monte de detalhes, não é isso? por causa da saída da forma não é isso? com certeza agora se você fosse enriquecer essa peça de detalhe, o tal possível que for de detalhe, você conseguiria fazer isso e fazer a forma também? fazer a peça toda original, do jeito que é o animal? sim depende do material que vai fazer a forma, né? vai depender do material que tu vai fazer a forma aí sim, meu amigo, agora eu gostei aí você vai entrar em dois detalhes, agora você dizer, que não faz uma peça em detalhe, na mão porque a peça fica mais rica em detalhe porque uma forma não dá capacidade de ter detalhe, essa pessoa está mentindo ela não sabe fazer a forma ela não sabe fazer a forma e se complica, né? porque é o seguinte se você não sabe fazer uma peça dessa aqui, toda em detalhe eu nunca vou fazer outra peça dessa aqui igual a essa, uma peça rica em detalhe porque você nunca, você tem que ter ferramenta apropriada aliás, tem muita peça nesse vídeo eu vou tentar ver se você viu isso ali mas eu vou explicar aí como é que é o processo mas eu acho que é isso aí valeu, Isadinha mas quer ver o canal, tudo de bom aí tamo junto? quem sabe, sabe ele vai deixar, ele vai mostrar qual é o vídeo que nós estamos falando em relação a isso, né? eu acho o seguinte, naquele vídeo eu estou mostrando muita peça aqui no canal, né? verdade, Mr. Mané então as pessoas deviam seguir rapaz, esse cara tem tantas peças aí ele poderia chegar e já que ele não está mostrando está falando de como fazer a forma ele devia procurar em outros vídeos que tem a gente fazendo forma na prática, né? porque eu acho que para quem não entende do outro lado existe a teoria e existe a prática com certeza para você chegar na prática é melhor você chegar na teoria primeiro é isso aí porque senão você nunca vai construir um prédio o prédio não precisa só do pedreiro chegar não já tem que ter já o projetista tem que ter o engenheiro tem que ter um milhão de coisas antes do pedreiro botar a mão na obra verdade, Mr. Mané então, se você vai fazer a sua forma vamos lá uma explicação aqui bem legal de novo essa curva de aqui, por exemplo, né? é uma peça que tem um pouco de detalhe então essa peça aqui eu não vou fazer ela em resina, em fibra porque vai ter muito pedaço não vai soltar essas penas aqui não deixam a fibra soltar legal porque tem muita cavidade então não tem como você fazer uma peça dessa que tem fibra no vídeo a gente está falando sobre isso não eu mostrando que estou pegando, botando fibra aqui em resina e mostrando laminando porque eu tenho outros vídeos ensinando a fazer isso na prática aqui é uma teoria de como você faz a sua forma que material você vai usar então você vai fazer uma forma mas eu não sei como fazer e aí? você vai começar por onde? primeiro você tem que saber que material você vai usar que máquina você pode usar se você pode usar ou não então fica bem claro isso, não? então aqui, por exemplo aqui, esse galinha aqui é uma forma daquele aqui é uma peça que já está mais em detalhe é uma peça pequena não tem como fazer uma forma dessa em resina porque jamais você vai soltar esses pedaços porque tem muito encaixe aqui profundo que a fibra não vai soltar e se você for dividir esses encaixes dividir parte por parte vai ficar uma peça pequena com sei que quantos pedaços você nunca vai conseguir construir uma peça dessa com resina então o material correto seria qual? você usar um latex da sua preferência ou você usar um silicone na minha opinião aqui, o palpito eu prefiro usar um silicone como usei nesse aqui está vendo aqui? a forminha do galo certo, Mr. Manel não está fazendo propaganda não essa forma aqui está à venda, viu? entre aí no mercado livre você vai ver ela que está à venda essa forma desse galinha aqui ou quem quiser comprar direto com a gente é só entrar em contato com a carro do leão né, Mr. Manel? para quem não sabe você aqui em contato aqui, ó deixa eu ver aqui essa peça baixosa está certo aqui? deixa eu olhar aqui acessa, Mr. Manel está aqui o contato do nosso amigo do pé de pano, né? é 849-9202-7142 lá com o Micaelson famoso pé de pano mas vamos lá em relação a esse vídeo então vocês procurem já que eu estou falando nisso em relação a isso procurem saber rapaz, eu vou fazer por exemplo essa forma de salva aqui, ó está aqui, ó então eu não vou gastar esse silicone de cara para fazer uma forma dessa eu posso fazer ela na forma de fibra na forma de fibra eu estou explicando isso claramente nesse vídeo como você fazer sua forma rapaz, como? como o pessoal chegar aqui e eu estar aqui botando resina em cima dela e você vendo não não existe isso eu estou dando uma aula prática para você entender que tem capacidade de você fazer sua forma aqui com a resina já estou mostrando que essa peça aqui você tem que fazer ela com silicone entendeu? com borracha essa peça aqui por exemplo aqui, ó está aqui outra peça estou dando um exemplo que você tem que fazer ela aqui com a borracha porque com a fibra você não faz já estou mostrando que essa peça aqui tem capacidade de você fazer com a forma de fibra de fibra? não é isso? essa peça aqui foi feita com a forma de fibra é dado entendeu? tem capacidade porque ela tem capacidade de fazer com a forma de fibra mas olha só as marcas aí, ó veja aí os pedaceiros que tem aí você imagina se essa peça fosse rica em detalhes jamais você ia tirar uma forma dessa em fibra você ia fazer ela com silicone é isso que eu estou explicando no vídeo, não é isso? está certo, Mr. Manel bora, meu amigo explicação é com o Mr. Manel eu nem sou escultor nem sou professor eu já digo isso nos canais direto no canal estou falando que não sou escultor muito menos professor mas o tempo de trabalho que eu tenho é experiência suficiente para entender um negócio desse eu estou escupindo aqui esse galo mostra direto isso aqui no vídeo verdade porque eu estou esperando aos clientes chegarem às vezes se interessar para mim poder fazer um investimento na forma mas uma peça que está sendo ficando rica em detalhes eu jamais vou ter condições de fazer uma forma dessa em fibra é isso aí, né? então o vídeo justamente no vídeo eu estou explicando isso eu vou fazer essa forma em fibra não tem como você fazer uma forma dessa em fibra você vai ter que fazer com silicone ou se não em latex você vai optar por isso aí você vai escolher entre o latex ou o silicone você vai fazer essa forma não tenha dúvida disso como você vai fazer agora de fibra o máximo que você pode fazer aqui de fibra é a caixa correto? correto Mr. Manel isso você deixando já espaço cheio de borracha em alguns cantos para facilitar a saída da caixa para a caixa não ficar com muito pedaço fica alerta com isso procure os vídeos eu tenho bastante vídeo aí no canal mostrando e fazendo forma na prática ensinando na prática e esses vídeos não tem visu as pessoas não veem esse que estou falando de como fazer sua forma eu estou só dando aula explicando como eu estou explicando nesse vídeo mas a pessoa não sabe ir lá procurar o vídeo é para procurar o vídeo desse cara se ele tem mostrando alguma prática dele fazendo forma Mr. Manel e para para encontrar esses vídeos fazendo forma é muito fácil não é Mr. Manel é só ir no nosso canal apertar na cabecinha do leão vai aparecer lá a playlist e vai encontrar vários vídeos muitos vídeos como Mr. Manel está ensinando fazendo as formas não é isso meu amigo? fácil demais não é muito fácil não é implicando fazendo forma de vários gente gente eu vou dar só uma ideia para você você pode até passar um dia todinho para fazer uma forma dessa de latex você pode passar o dia botando latex nele na forma ou você pode passar o tempo que for você passando a capacidade de um profissional quando ele cheio sai de conta você sabe que uma peça dessa aqui você sabe quanto tempo eu levo para fazer uma forrinha dessa aqui uma forrinha dessa Mr. Manel? leva meio dia Mr. Manel? uma forrinha dessa aqui eu levo 10 minutos para eu fazer ela 10 minutos? o cara vai ter na minha cara bom, esse é um mentiroso porque eu faço forma também eu levo 10 minutos para produzir uma forma dessa e levo 30 minutos para eu fazer a caixa de fibra aqui porque a gente tem que esperar o material secar mas é 30 minutos que leva a fazer então eu ajunto os 10 minutos com os 30 daqui dá 40 minutos para eu produzir uma forma dessa completa e aí? mas você chegar até onde eu estou meu amigo você vai ter que comer muito feijão com arroz eu estou saindo curto e grosso com você para você entender o negócio porque a gente explica mostrando rapaz se você tem que entender se você quer entrar nessa área aqui nessa área aqui para me enxergar onde eu cheguei eu vou fazer a mesma pergunta que eu falei eu comi muito feijão com arroz eu dei muito a minha cara no fete eu dei muita crítica para me enxergar e outras coisas você tem que pegar conhecimento com um material todo o material que você compra o fabricante está aqui esse material aqui eu não vendo ele está aqui da empresa da Modiflex aqui da Modiflex da Redilize da Redilize olha também daqui estou mostrando claramente isso aqui da empresa isso aqui está aqui para desmaldante PVA desmaldante PVA né eu uso da empresa aqui pertinho da gente só que ela está em falta mandei buscar lá na empresa lá então para que para mim usar em forma de fibra fibra então se eu vou usar para desmaldante PVA para quem quer para passar aqui eu não vou passar desmaldante PVA aqui entendeu aqui no mínimo que posso passar aqui é um pouquinho de vaselina não é isso para me tirar uma peça daqui de dentro então o desmaldante PVA eu quero me passar em forma de fibra em peça que eu vou fazer é de fibra porque é muito bom ser usado na TVA porque você vai evitar de sua fibra colar uma na outra e você não ter problema se você perder sua forma se você for fabricar uma peça de fibra sobre fibra fica atento com isso tem muito canal no YouTube ensinando isso agora vocês que estão botando os comentários que acha que no vídeo não está certo vai lá aperta na cabecinha do leão e procura a playlist dos vídeos e vê mostrando na prática para você entender rapaz esse material aqui eu posso fazer essa forma essa forma não é rica em detalhes então eu posso fazer com fibra porque vai sair uma forma bem barata e uma forma que vai passar muitos anos trabalhando com ela eu tenho forma aqui que tem 20 anos forma de fibra ganhando dinheiro com ela se você compra um material e ele é ruim você a sua conclusão você mesmo você tira rapaz esse material eu comprei ele não é bom vou comprar outro melhor e você vai testando só que você gasta muito num curso a gente mostrando dando uma aula você vai aprender a comprar um material bom barato e fácil você trabalhar sem você passar muito tempo para descobrir como eu passei passei anos para descobrir as coisas porque não tinha conhecimento como hoje tem na rede social não tinha internet não tinha nada não tinha nada não tinha nem um telefone não tinha aquele telefone aquele estijolão deixa também o cara estar aqui que as calças ficavam caindo entendeu e aí hoje está aí o mundo ensinando tudo isso está na cara todo mundo aí você tem que entender o seguinte você tem que saber procurar para poder você chegar e falar eu recebo muitos comentários que deixam você lá embaixo a questão disso pô o título está errado cara se você for fazer um curso se você for fazer um curso hoje na universidade de arte aqui você chega lá o professor não vai lhe dar resina platex silicone para você trabalhar não para você laminar já para você laminar não primeiro ele vai dar uma aula teórica para você entender que material você vai usar que ferramenta você vai usar para poder você fazer o seu produto rapaz eu quero fazer essa peça professor que tipo de material eu vou fazer aí você vai receber os conhecimentos que você vai fazer essa peça você pode fazer ela com silicone você pode fazer com latex ou qualquer borracha boa que seja do seu gosto verdade correto jamais eu vou pegar uma peça dessa e vou fazer ela com resina porque eu sei que ela não vai sair é isso aí então o vídeo está explicando isso aí bem claramente para todo mundo não é verdade seria bom se a plataforma divulgasse todos esses vídeos que a gente tem aí que você está ensinando de fazer forma aí seria ótimo não é Lucio Manel a plataforma ela não divulga não é isso e se divulga não passa aqui para a gente não passa para a gente porque eu recebo comentário aqui de pessoas que já está com um ano que a pessoa mandou para mim e não chegou o YouTube vai e manda com um ano depois então chega difícil de responder e a gente passa por nitiroso isso aí eu deixei de gravar muito vídeo para o YouTube porque ele estava derrubando o canal passou oito meses aí só caindo sessenta cem inscritos caindo todos os dias e aí o canal nunca sabeu chegou aos quarenta e sete mil e morreu ali entendeu e uns dias para cá a plataforma vem levantando o canal de novo se ele levantar o canal pode ter certeza que vai botar muito vídeo interessante aí na rede com certeza porque tem muita coisa não é Lucio? tem sim ah meu camarada o que não falta é coisa para mostrar aqui na casa do leão bicho é Manel diga aí obrigado aí pela explicação espero que nossos amigos entendam esse vídeo aí né e vamos mandar aqui um abraço para distrair bicho é Manel vamos mandar um abraço aqui para o rapaz que ele falou aqui comentou até num vídeo aí passado que queria ter a sorte o o privilégio de vir aqui como teve nosso amigo Elias Mendes Jair Osso Silva ele queria ter o prazer de ter oportunidade de vir aqui fazer uma visita para a gente maravilhoso com certeza nosso amigo Rádio você escutou meu Jair Manel Rádio você escutou né isso rapaz na verdade ontem eu estava assistindo um vídeo dele ele fazendo uma peça que eu acho que era uma onça mais ou menos isso né fazendo lá no cimento legal a escultura grande artista a arte dele aí porque a arte ela nasce do artista é dele então aquilo ali aquela arte existe aquela é dele então sempre alerta isso aqui no canal né que os artistas tem que criar arte então eu vejo ele muito fazendo essa escultura dele eu acho isso legal e bacana porque ele está no caminho certo em fazer essa escultura dele com certeza ele pode ver uma foto de escultura seja lá de quem for mas se ele for fazer ele tem uma referência daquela foto se ele quiser ou pela cabeça dele mesmo mas está criando uma peça dele isso é muito interessante né para todos os artistas um abraço forte para você meu querido e que espero que o dia você consiga vir até aqui na Casa do Leão né assim como nossos amigos tem chegado até aqui e aqui é só alegria festa a gente não vamos trabalhar fazendo escultura mas a gente vamos distrair a mente conversando sobre arte e mostrar capacidade porque para mim você é um grande artista como Elias Mendes como Jair Sussu Jair Silva de Nordeste então eu fico muito agradecido por isso né com certeza e sem lembrar do nosso amigo o Darlas Darlas está aí um grande artista que eu acho que o YouTube devia desenvolver o vídeo desse cara para muita gente assistir porque o cara é fantástico né Jair Sussu faz as peças e faz suas formas também né as próprias formas né um abraço para você amigo e espero que um dia você venha aqui né para o nosso amigo aí nome dele mesmo aí Rádio Sou Escutor as portas da Casa do Leão meu amigo está aberta para você e para o nosso amigo mandar um abraço aqui também para encerrar o nosso amigo aqui Flávio Arte também um grande artista oi fantástico os caras estão sempre aqui conosco um abraço forte para você meu amigo que Deus abençoe sua arte também o grande artista que você é está sempre mostrando aí o seu trabalho e eu acredito nisso a pessoa acreditar em fazer sua arte se você tiver condições de fazer sua forma da sua peça e botar para vender maravilha a Casa do Leão está incentivando aí muitos artesãos porque a pessoa acha que a Casa do Leão morreu a Casa do Leão não morreu eu paro de muita vídeo mas aqui a gente trabalha direto vendendo para as lojas não é isso? com certeza a gente não para a gente faz as formas vamos reproduzir e vender eu acredito que vocês tem que cair nessa real também porque fazer uma peça única muitas vezes as pessoas não querem pagar e o artista trabalha muitas vezes de graça um abraço forte para você meu amigo valeu Flávio Arte valeu o rádio seu escutor para encerrar aqui vamos mandar um abraço aqui para o nosso companheiro aqui Cleibson Martins está sempre curtindo os vídeos comentando falou até que Michel Manel estava pegando leite do leão meu amigo Cleibson Martins é isso um abraço para você meu amigo esperamos que um dia tivesse a oportunidade de você vir aqui também conhecer nós pessoalmente com certeza muito feliz por isso um abraço para você e toda a sua família e estamos juntos nessa jornada valeu Michel Manel se inscreve na Casa do Leão Casa do Leão 312 deixe seus comentários que é muito importante para o canal com certeza ativa o sininho para a notificação chegar até você e estamos juntos nessa jornada valeu Michel Manel e um abraço para todos os artesões do Brasil e do mundo meu amigo estamos juntos pessoal e o sininho